Olá, sou Pedro Nastri, sou jornalista, escrevo histórias da cidade de São Paulo. Mas hoje estou aqui para falar do livro Objetos e Memórias. Eu li esse livro, reli o livro e confesso, para mim não é bem um livro, isso aqui virou uma obra. E é uma obra-prima, e eu tenho até orgulho de ter esse livro hoje na cabeceira de minha cama. Além das histórias, das memórias, das histórias que se contam, cada um fala de um objeto e da lembrança que esse objeto lhe traz, o livro tem, além de tudo, um apelo social muito grande, que é o de destinar toda a sua renda em prol a casas que cuidam de pessoas idosas. Hoje, eu tive o prazer de poder conviver dentro de um encontro que nós fizemos com pessoas que têm, beirando hoje aos 100 anos. E eu tenho o privilégio de conviver com esse pessoal, de ouvir essas histórias e poder participar daquilo que ele tem para me mostrar. Por isso, eu prezo muito a atitude das pessoas e prezo muito o trabalho que a Roseli Bueno vem fazendo, junto com esse livro Objetos de Memória. Adquirindo esse livro, além da ação social, você vai adquirir, assim, uma cultura muito grande e você vai poder participar um pouco também da vida daqueles que escreveram. Amém. Amém.